Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Giro de Domingo. Se você está assistindo isso pela primeira vez, saiba que eu vou começar analisando o índice Ibovespa. Depois eu vou analisar todos esses ativos da minha grade à esquerda. Nesse vídeo eu estou fazendo um teste. Não sei se vocês estão vendo a minha carinha. Ela está aqui em uma tela diferente, porque no vídeo antigo eu tenho mexido na minha telinha, só que quando eu vou assistir, acaba que ela fica travando na parte de cima da direita. Então, não sei se vocês estão me vendo. Se tiver, se não tiver, a gente se acerta para o próximo vídeo. Beleza, galera? Vamos lá, então, começando aqui com o nosso índice Ibovespa. Temos uma curiosidade maravilhosa. Algo bem bizarro, tá? Essa semana o índice subiu todos os dias. Sim, sim. Subiu segunda, terça, quarta e sexta. E aqui no semanal, confirmando aquela nossa visão de que o índice era comprador, para buscar aqui faixa do R$120.500,00. Buscou. Está até rompendo, né? Nem sentiu. Aliás, não vou falar que não sentiu. Ele deu uma travada aqui. Não foi direto, até porque o índice está subindo com um volume meio esquisitão. Isso é meio bem bizarro. Próximo ponto, galera. Topo histórico. R$125.000,00. Pode travar no R$120.000,00, R$3.500,00? Pode, mas, cara, chutaço, né? Chutaço. Tem registro nenhum de resistência aqui. Então, próximo ponto aí, galera. Seria topo histórico. Poderia respeitar esse R$120.500,00? Sim. Poderia voltar na média e fazer um pullback para voltar a subir? Sim. Mas a tendência ainda é de alta, claríssima. Não tem como pensar em reversão agora. Só esse voluminho aqui que está me deixando com uma pulga atrás da orelha. Beleza? Beleza. Vamos para os ativos, então. Galerinha, formação padrão. Se tiver esticada ali na média, eu vou falar de pullback até a média de 9,00 e não vamos estender muito aí para a gente facilitar o nosso trabalho. Beleza? Qualquer coisa vocês me perguntam lá na caixinha do Instagram. Aproveita e me segue, né? Pelo amor de Deus. Galerinha, ABCB4 aqui virou a média de 9 para cima, rompendo aqui topos anteriores. Isso aqui pode ser um gatilho comprador. Para empurrar o ativo de novo aqui para essa briga da parte de cima, né? R$14.86 aqui. Calma, resistência. Passou disso daí, deve querer voltar lá para a casa dos R$16,00, R$16,20, né? A ABCB4 aqui virando a média de 9 para cima no semanal. Então, temos um gatilho aí rompendo R$14.81. Mesmo cheio de médias aqui em cima, né? Gatilho comprador, virada média de 9. Deve voltar aí para testar os topos anteriores, tá? A ABCB4, vale mencionar também que ela está muito atrás dos outros bancos, tá? Ela poderia já ter testado aqui faixa dos R$18,00 aí depois da pandemia, tá? Ambev. Ambev é um ativo, cara, que eu não gosto. Ele está aqui só por causa do Igovespa, sinceramente. Porque, ah, beleza. Olha que rompimento mais tosco, velho. Mais tosco. E aí, rompeu, subiu 2%. Uh, 2%. E aí, está voltando na média, vai fazer um pullback, vai testar essa linha de interesse de baixo que vem lá da Escandinávia. E, enfim, zero formação interessante aqui para ela. Vai tocar aqui, fazer um... Estilo cadente, não sei, voltar aqui para a média de 9. Aqui na média... Está presa na média de 200 no semanal. Enfim, eu não faço nada em Ambev, tá? A Ares, galera. A Ares finalmente bateu aí o 8,20 que a gente estava falando. Não só bateu, como também meio que acelerou o movimento de baixa, né? Então, a Ares aí dando dor de cabeça para quem está comprado. Próximo ponto aqui, 7,60. Como eu disse para vocês, variadas e variadas... Caraca! Variadas vezes. Aqui era venda. Aqui era venda. Aqui era venda. Falei venda. Várias e várias vezes, né? 8,20 estourou. Próximo ponto aqui, 7,60. Enquanto não virar média de 9 para cima, pode esquecer. Antiga, Tietchan 11, né? Tocou no suporte, não deu outra, né? 15,40. Recuperou bem. Ué. Ué. Só tem 3 quênals aqui no semanal. Não estou conseguindo analisar. Tem todo um histórico desde 2016. Tá, enfim, né? Profit sendo profit. Tocou no suporte. A gente premeditou o que ia bater aí. Tomou um baita de um choque, né? Não deixou nem quendo ao comprador. Só engolindo tudo aí direto. Por pouco, virou média de 9 para cima. Por pouco, não virou. Se quisesse virar, teria virado, tá? Honestamente. Média de 200 travando. Isso aí pode ser um ponto de resistência. Mas, honestamente, estou achando que esse 15,40 aí vai ser mais forte e aguentar mais esse preço. Alpargatas. Alpargatas aqui na resistência 38,40. Deu uma empolgada boa. Falando a verdade aqui. Passou os 5 pregões da semana testando esse 38,40, 38,50. Não conseguiu passar. Mesmo que um pregão aqui com o volumezinho um pouquinho mais alto, tá? Passando, tende a buscar aqui 40,30. Que era o alvo do ombro do cabeçombre invertido que a gente traçou algumas semanas atrás. Depois aqui, alvo final em 42,50. Beleza? Beleza. Alço 3. Alço 3 aí, ó. Uma distanciazinha maior. Segue aqui nos preços padrões aí que a gente tem trabalhado. Logo, se está no preço padrão, a gente se interessa por onde? 25,75? 26,50? Pode ser uma boa também. Ou lá embaixo, né? 21 reais seria o melhor ponto possível. No momento aqui, ela está enrolada em 4 médias ao mesmo tempo. Perfeito para não fazer nada. Então, alço 3, pula. Amar 3, galera. Amar 3 aqui. Isso aqui deu uma alegria na galera da sala ao vivo. Porque a gente pegou aí, a galera, para day trade essa daí. Eu falei que poderia comprar. Estava, sei lá, 5,70. 5,74 por aí. E para buscar 6 reais. E acabou que ela já buscou quase... Buscou 6,30, exatamente. Que era o alvo aqui. 200% desse fundo duplo aqui, né? Próximo ponto aqui, 6,50. Depois começar a testar essa média de 200. Média de 9 virou para cima aqui no semanal. O Lojas Marisa pode querer acordar aí e buscar a média de 200 aqui, tá? Também. 7,25, 7,80. Mas vamos trabalhar com os alvos do diário aqui primeiro. Agora, quem tem? Tem que não tem que ficar sem, né, galera? Pelo amor de Deus. 14% de alto. Quase 15. Você vai botar teu stop aonde? Fica a pergunta. Ah, é isso. Falando em loucura, né? Também fez parte aí do circo que o vestiário aí fez. Vestuário, né? Fez aí no pregão. Disparou aí na quinta, voltou um pouquinho na sexta. Não o suficiente. Pode ser um padrãozinho até de bandeira, tá? Se bandeirar aí, a gente pode até pensar na compra. Voltar na média, não sei se volta não. Porque foi um movimento muito agressivo. Não acho que voltaria aí em torno de 6% só para voltar na média. Tá bom? Pode ser que o back venha a ser nos 78 reais. Beleza? Beleza. Não faria nada agora. Só se ela desse mais uma recuada. Açaí, que está aqui porque estreou aí no IBOV, né? Nuvem negra, né? Nuvem negra pesada. Nuvem negra pesada. 111,8. Região de violino. Não deu outra. Pode voltar aqui na média. Botar o candle bonitinho para depois tentar buscar esse 85 aqui, que seria o alto. Mas, por enquanto, fechou bem feio a semana. Azul 4, Blue 4, a famosa Blue 4. Segue trabalhando naquelas regiões que a gente já traçado. Então, nosso ponto de interesse de compra é 35,80. Ponto de venda, 44,30. Ponto de intermediário ali. Compra para um lado, venda para o outro. No caso, a gente está trabalhando na venda. Seria aqui nos 40 reais. Então, não deu outra, né? Bateu 40, está entregando a paçoca rumo aos 36 aqui de novo. Semanal aqui, podendo armar até o ombro, cabeça a ombro, tá? Que já está até projetado aqui no diário. Beleza? Alvo em 24,60. Será? Difícil. Azul, deixa eu organizar isso aqui. B3. A B3, B3 é outra, né? Para mim, ela entra no ramo da Ambev aí de não gosto de operar. É completamente indefinida no diário. Até virou a média de nove para cima, com bom volume. O volume entrando, inclusive. Pode ser que ela esteja querendo entrar em uma tendência de alta. Pode ser, tá? Pode realmente ser. Até que tá... É. Deixar o stop aí de 5,399 e talvez dê jogo, tá, galera? Quem sabe buscar aqui... Isso que é bizarro, cara. Para buscar aqui em cima, 5,830. Aparece lá em cima, 5%. Aí para cá, 12,5. Pô, fala sério. Assim, não está estranha, não. Talvez dê jogo. Vamos ver. Virou a média de nove para cima. Pode querer empolgar. Semanal aqui, a média ainda está funcionando com resistência. BBS. BBS a gente comprou para a Swing Trade aí na sala OViu. Por quê? Chegou de novo na sua zona de interesse, né? De compra. R$29,00 aqui. E aí ela começou a aparecer um voluminho aqui interessante. A gente quer saber, ó. Apareceu o volume. Talvez o negócio aí queira romper. Não rompeu. Mas a gente já está comprado, né? A gente está fazendo saída de emergência aqui R$28,49. Vamos tentar buscar aqui R$30,87. Beleza? Depois de fechamento de gap aí, que a gente já tem falado há um tempo. E como eu comentei, é um ativo que está exigindo paciência, tá? BBDC tinha criado cenário vendedor, né? Por baixo das médias. Virou a média de 9 para cima e perdeu a briga para a de 20, né? Ela está se esforçando para fechar abaixo da média de 20. A princípio, R$26,50 continua sendo uma resistência. Passou disso aí para buscar faixa dos R$27,50 a R$28,00. Como vocês podem ver aqui no semanal, ó. Região muito, muito relevante. Passou disso tudo aí a R$32,34. Faixa de topo histórico de BBDC. Beleza? BBCE, né? Que é a nossa queridinha aí. Que eu falei que poderia ser uma boa para médio prazo. E, pô, esse médio prazo aí, meu amigo. Caceta. Pelo jeito, vai longe esse médio prazo, hein? Está aqui de novo nesse suporte. Para mim, pode cair até R$23,00 aqui. Acho muito difícil. Cair para R$21,80. Enfim, para mim aqui é um preço muito interessante. Deveria testar pelo menos essa média de R$200,00 aí. Estamos falando de uma alta de 10%. De repente, fechar esse gap aqui em cima, né? BIF. BIF explodiu, né, galera? BIF explodiu aí. Eu comentei que aqui poderia ser realmente uma movimentação compradora. Nessa volta aqui é média. Não deu outra, né? Explodiu. Quase buscou R$35,00. Inclusive, eu vou ajeitar agora. Isso daí, porque claramente ela buscou, né? Eu que tracei errado. Será que eu que tracei errado? Não, né? Não. Uma zona, só uma zona. Enfim, ideal seria traçar um retângulo aqui, né? Enfim. Chegou aqui e está fazendo pullback, né? Começou a devolver hoje, menos R$4,30. Pode voltar aqui na média de R$9,00 para fazer esse pullbackzinho aí e voltar a subir para buscar esses R$11,30. Beleza? Próximo ponto aí, passando R$12,30. Pensar no R$12,30. Depois, lá em cima, R$13,50, tá? Bifinha. Bid. Bid, galera, que está sendo observada pela B3 aí para entrar no Ibovespa. Sim, senhor. Bid fazendo parte do Ibovespa. Enfim, isso aí deu uma agradada no ativo hoje, até porque ele poderia entrar em fundos de índice, né? Voluminho muito bom. Estilo acadente apareceu. R$67,30 aqui. É o alvo que a gente já tinha traçado. Estilo acadente, bandeirou, acionou. Teoricamente, teria rompido aqui. Aliás, teria acionado a compra quando rompeu, R$64,60. Stopzinho teórico aqui no meia 1,38, né? Movimentação de bandeira. Acionou e voltou. Se quiser tentar insistir, não acho loucura, tá? Para tentar buscar esses 200% e deixar o resto queimar. Beleza? Pode ser uma boa. Semanal completamente esticado. Tinha até alertado que era a compra aqui, né? Pô, galera, sem sacanagem. Sem sacanagem. Pô, se tu fez isso aqui, se tu comprou aqui, dá um crédito lá no comentário. Pô, loucão, obrigado pela análise de BID. Pô, isso aí foi sinistro, velho. Isso aí foi sinistro. Seguindo para Burger King. Burger King aqui, nossa. Se isso aqui não é um pullback na média de 20, eu não sei o que é, né? Se isso aqui não é um pullback na média de 20, eu não sei o que é. Comprimento dessa máxima aí, aciona a compra, né, meus queridos? Não deu outra. Rompeu. Se ablésio. Mas foi durante a semana, não tinha como compartilhar com vocês sem ser via sala ao vivo, né? Buscou resistência dos 10,40. Próximo ponto aí seria a faixa lá em cima. 11 reais. Médio de 200, óbvio. 11 reais e limite de movimento aqui na 11,50, tá? Aí cria alerta aí pesado. Beleza? Beleza. BMG começou a ameaçar a reação, mas confesso que ela está apanhando, né? Nas últimas semanas, nos últimos dias. Galera, adivinha onde eu compro? 4,50. 4,50. Ou virando a média de 9 para cima, mas não vejo essa alternativa aí, e visto que está cheio de resistência aqui, né? 5 reais, 5,10. 4,50 eu compro. Acima disso, complicado. Bepac. Bepac é outra que ficou lateralzona, a gente estava comprado na sala ao vivo. Mexemos nos alvos e nos stops e acabamos saindo. Lateralizou, chegou a média de 9. Poderia destravar o preço, não destravou. Aí sexta montou um candle desse, com um volume um pouquinho mais alto. Quase bateu a média. Olha, estou achando que ela está querendo graça, tá? Estou achando que ela está querendo graça. Buscar aqui 106,50, depois testar o tempo histórico. Não se esqueça que esse ativo aí está prestes a desdobrar, tá bom? Semanal aqui, ó. Comprador, chegou na média de 20. Fundo arredondado. Carinha de compra, tá? Carinha de compra. Banco PEN. Banco PEN. Quase 14%. Então, complicado, né? Vai botar teu stop aonde se tu quiser entrar agora. Aqui, conseguiu virar para cima. Eu não lembro se eu falei que aqui era compra. Aqui era compra? Não lembro se eu falei. Enfim. Virou com gap para cima, ok? Chegou a média de 9 e destravou o preço, né, galera? Destravou o preço. Quando a média de 9 chegou, destravarou, né? Topo histórico. Não tenho o que fazer agora. Ou entro pelos 60 minutos. Ou espero uma bandeirada, um pullback e aí aparecer. Brap 4. Brap 4. Buscou os 72 reais que a gente te falava já há um tempinho, né, galera? Se eu pegar aqui o ponto intermediário, não sei quando eu falei, até os 72 reais aí dá 17%, né? Então, quem aproveitou esse movimento aí está de parabéns. Esticou, poderia voltar na média de 9 para depois fazer, voltar a subir, né? Aqui ela teria que cair aí simplesmente 4% só para voltar à média de 9 e ficar mais de boa, né? Depois para voltar a subir. Beleza? Beleza. BRDT. BRDT. Rompeu. Rompeu. Bom volume, volume crescente. Interessante isso daqui. 21 em 20 agora tende a funcionar como região de suporte, tá bom? Região de suporte. Então, volto aqui. Poderia armar uma comprinha se deixar um quenro ao comprador, tá? Para depois buscar, adivinha onde? 22,60. Depois lá em cima, 23,40. Beleza? Beleza. Ué, essa aqui não tem média de 200, não? Sério? 174 quenros. Não tem. Ou seja, mais 3 semanas ela vai começar a ter média de 200. Enfim. BRF. BRF. Morreu, né, galera? Perdeu fundo. Pivô de baixa. Topo duplo. Minha tese não está dando certo. Então, aqui ela está rejetando saída. Chamando saída. Então, descartar aí quanto pode, porque isso aqui está querendo virar para a venda, tá? Projeção para buscar exa... Nossa, cara. Olha essa perfeição. Topo duplo busca 200% normalmente, né? Primeiro alvo, 161,8. 22,37. Depois aqui, ó. 21,50 que cravou certinho esse suporte. Olha aqui embaixo ainda. Não tinha visto. 261 também cravou o suporte de baixo. Acho factível, né? Topo duplo acionado. Pivô de baixa acionado. RIP BRF. Braskem. Braskem voou. Saltou. 50 reais. Próximo ponto, 53,80. O que houve com a Braskem? Tem cara lá e descobriu o ouro? Descobriu que tem o dobro do valor de mercado em caixa e ninguém sabia? Impossível, velho. Próximo ponto, 53,80. Não tem jeito. Poderia fazer um pullback aí e depois voltar a subir, mas, cara, estou esperando isso desde séculos. Então, galera, não tem outro jeito aí a não ser entrar pelos 60 minutos. 60 minutos até armas comprinhas. Inclusive, a gente operou na compra algumas vezes aí para day trade aí na sala ao vivo. Beleza? Beleza. BR Maus. BR Maus. BR Maus. Ó, amarrada nas três médias ao mesmo tempo, com a outra média de 200 aqui em cima nos 10 reais cravado. Galera, não faço nada aqui. Enquanto não tiver movimento mais limpo, não faço nada aqui. De repente, querer buscar aí 10,60, sonhar lá em cima com 11,60, mas a verdade é que não faço nada. É um movimento completamente confuso. Não se mexeu essa semana. BR Maus é outra que eu falei que poderia ser uma boa para médio prazo. Esse patamar que ela se encontra aí para a SBBSN, no semanal, para mim é patético, patético. Como é que pode o ativo estar aqui embaixo? Como é que pode? Ela está 11,50 quando a gente tem os outros bancos enfrentando já essas resistências aqui de cima, né? Então, BR Maus não é possível que ela não tenha como valer 14, pelo menos. Enfim, 14 para 14 reais são 20%, né? Enfim, está aqui na região de suporte, para mim, para médio prazo, isso aqui está interessante, só que eu estou falando isso aí desde o início do ano, né, cara? Uma hora essa tese dá certo, né? Ou não. Não sei. Vamos ver. Se der certo, eu fico feliz. Se der errado aí, vamos ver se... É, é só estopar, né? Se não disparar de forma escrota para baixo. Bom, falando em forma escrota, para cima nesse caso, né? Mede 9 virada para cima, baita rompimento, 9% de alto. E aí, galerinha, ó, sossegou, né? Sossegou. Menos 3, menos 1,70, mais 1. Bom, rompendo aqui R$69,50 pode ser caráter de bandeira, beleza? Aí você pode entrar comprando com o stopzinho abaixo do R$65,75. E ele buscar aqui a zona de briga R$77,50, sonhar aqui com R$82,20. Só que, curiosamente, esse ponto é exatamente esses dois fundos, né? Deve ser coincidência isso daí. Então, a gente tem uma região de resistência e, de repente, esperando a média de 9 chegar para destravar esse preço. Falando em média de 9, no semanal, ela está bem presente, tá? Mas virou a média de 9 para cima ainda assim. Então, temos um gatilho comprador, adivinha onde? R$69,50 também. Camel. Camel ainda em canal de baixo, é parecido com a M Dias. Bem parecido com a M Dias. Então, nossa, semanal é venda total. Estilo cadente nas duas médias, perda de R$10,23, aí acionaria venda. Continuidade de baixo para testar de novo esses R$10,00. E se furar, caminhando aqui até para R$9,00, que seria um baita suporte. Beleza? Camel para baixo. Cash 3. Cash 3 buscou resistência 34,40. Que coincidência, né? Segurou, voltou na média de 9. Poderia ter armado até uma comprinha, né? Rompeu de forma bem sem vergonha. E vai testar de novo esse 34,40. Só que o volume cada vez menor. Se com volume bom ela não conseguiu passar, com volume menor, mais difícil ainda, né? Cash aqui adicionou compra, como a gente tinha conversado. E está aí, ó. 30%, quem pegou, pegou. Agora eu esperaria um pouquinho, tá? De repente, melhorando esses candles, melhorando esse movimento aí, a gente pode pensar em pegar cash 3. CCRO. CCRO é uma outra ativa que eu não gosto de operar. Parece que tem vida própria, enfim. Média de 200, a gente tem tendência de baixa. Virou a média de 9 para baixo. Mais baixa que isso, não tem como, né? E aí ela perdeu todas as médias, ainda faz o sistema cadente. Mais baixa que isso, também não tem como. Então a gente tem o IBOB subindo todos os dias da semana e a CCRO caindo todos os dias da semana. Então está de parabéns. Próximo ponto, R$12,00, depois R$11,60, tá? Não tem jeito mesmo. Aqui no semanal eu já tinha acionado, né? Tinha falado, ó, você vai acionar a venda. Não deu outro. Não deu outro. Ceab. Ceab. Ah, verdadeiro circo. Ah, galerinha, falei aqui no giro passado que essa movimentação aqui era compradora, mesmo com a média de 200 aí para tentar travar, né? Então, de repente, romper essa média de 200 poderia dar compra. Só que, cara, nem os traders mais otimistas pensavam o negócio desse aqui, né? Buscar 20%. Tá doidão? Se você tem uma moto e faz isso, cara... Que vergonha, velho. Enfim, voltando ao assunto, né? Temos um volume de 204 milhões para uma média de 32 milhões, né? É. Acho que está em cima da média. Acima da média. Não tem o que fazer, né, galera? Não tem o que fazer. Testou a resistência dos 14, passou direto, voltou tudo, quebrou todos e qualquer padrão que tinha aí. Beleza? Vamos deixar acalmar a poeira. Conduz via 60 minutos aí, se você estiver dentro, ou que estiver querendo entrar também, né? Não tem jeito de mexer agora no gráfico diário. Cielo. Cielo fechou sexta-feira até com o que anda interessante, mas ela não foge daqueles patamares que a gente traçou, né? 3,47 a 3,50 a gente pensa em compra, 3,90 a 4 reais a gente pensa em venda. Beleza? Beleza. CEMIG. CEMIG. Martelinho. Tinha um triângulozinho aparecendo, pelo menos, pelo jeito, essa linha de baixo aqui ficou para trás. Então, pode ser que há... Hum, volume bom. Volume bom. Olha, esse 13 reais aí que é resistência, pode acabar entregando a paçoca, hein? Pode acabar entregando a paçoca. Então, pode querer passar, testar aqui 13,50 e depois vir buscar aqui 14,20. Beleza? Beleza. Interessantíssima aqui, em média de nove, virando para cima do semanal. Talvez essa resistência seja rompida. Quase um trava-língua, né? A resistência seja rompida. Cogna. Cogna. Roupeu 4,20. Um voluminho assim que eu esperava que fosse maior. Achei que não ia conseguir andar e acertei, né? Voltou tudo no dia seguinte, voltou tudo mais um pouquinho e animou. Voltou na média de nove e animou. Olha só, hein? Não os homens da Cogna, porque essa movimentação aqui foi relevante. De repente, se romper aqui 4,23 para cima, pode ser um gatilho comprador com stop curtinho aqui no 4,08 ou até no 4,06. Não está caro. Para arriscar em Cogna, pô, 4%, está ótimo. Para buscar aqui também 4% desse topinho anterior, isso é aqui o 4,80? Ah, eu, hein? Que isso? Pode ser uma graça aqui. O problema é esse semanal aqui, pelo amor de Deus, né? Estrela cadente na média de 20 só. Perdeu o 4,05 a venda de novo. Não tem jeito mesmo, né? Enfim, Coppel. Que apel? Que apel? Coppel. Virou a média de nove para cima. Rompeu de novo. Está testando aí essa faixa aí da resistência. Em 6,60, né? Passou disso aí para buscar em cima 7 reais. No semanal aqui, galerinha, padrão de bandeira, tá? Que é a nozão de força, uma recuada básica aqui e gatilho de alta. Então temos gatilho de compra em Coppel no semanal, tá? Stopzinho teórico abaixo de 6,03. Caríssimo, né? Gráfico semanal normalmente é mais caro mesmo. Para buscar 7 reais. Então, padrão de bandeira montado. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Coppel. Carre 4, carre 4. Gatilhozinho interessante, hein, galera? R$ 23,20. Bom, pena esse R$ 23,20 pode ser uma comprinha para buscar esses R$ 24,00 e sonhar com o topo histórico, tá? Stopzinho teórico aqui na faixa desses R$ 22,50 aí que pode ser uma boa. Beleza? Então, uma formação muito interessante. Muito interessante. Stopzinho barato. Aqui para cá são 3,5%. 3%. Fraco, né? Vamos ver. Vamos ver. Interessante. Mas é um ativo que não se mexe muito bem. Cozã. Cozã está cheio de Fibonacci aí. Tracei para baixo também, mas a verdade é que ela não fugiu nem para um nem para outro, né? Segue meio que lateral... Opa! Segue meio lateral zona aí em cima. Possibilidade de ombro, cabeça, ombro surgindo. Então, tem aqui esse Fibonacci que está projetando para baixo. Seria caminho aqui para R$ 86,30, R$ 87,00. Depois, R$ 81,00, tá? Semanal aqui, ó. Chegou na média de R$ 9,00, mas sem Kendall Comprador. Então, a princípio aí não faço nada. Beleza? Beleza. Copasa. Copasa continua rompendo para cima R$ 16,13. Volume bom, galera. Gatilho Comprador, ó. Aliás, Gatilho Comprador já foi. Continuou rompendo. Próximo ponto. Aqui, R$ 16,50. Depois, aqui em cima, R$ 17,30. R$ 17,30. Muito relevante essa movimentação de Copasa, tá? Mas agora, quem tem, tem, que não tem, fica sem aí, na minha opinião. Beleza? Vai estar alto, hein? CSN. CSN foi embora. Começou a recuar hoje. Voltou tudo e fechou lá em cima. Martelo criado, né? Martelo criado. Semanal completamente esticado. Galera, sem pullback não tem como entrar. Sem pullback não tem como entrar. CSN explodiu. Explodiu para cima. CVC. CVC vai testar os R$ 22,30, que é a resistência da pandemia. Galera, se CVC passar disso, se CVC passar disso, o que é bem possível que ela está no no ABV histórico, pós-pandemia, amigos, é para buscar R$ 27,00 aqui e fechar esse gap aqui que está em quanto? R$ 27,00 também. Que sorte, hein? Coincidiu. Enfim, olha aqui, se romper isso aqui, cara, CVC, meu amigo, Siri, Siri, bateu R$ 26,00, ponto de resistência. Não deu outra, né? Voltou. Não faço nada agora. Tende a sofrer um pouquinho dessa resistência, mas pelo menos as médias estão funcionando como suporte. Média de 9 virou para cima aqui no semanal, mas com o volumezinho fraco aí, esses R$ 26,00 aí vai virar uma barreira. Se conseguir passar é para mirar lá nos R$ 29,00, R$ 30,00 aí, que é resistência de verdade, tá? Brinca lá com a região de topo histórico também. Beleza? Beleza. Qual vai ser a próxima? Direcional. Direcional. Direcional também rompeu para cima, testou médio de 200, voltou aqui para médio de 9. Tem engolfo de alta aqui com bom volume, tá? Movimento comprador, galera. Movimento comprador. Vai testar esse topinho anterior aqui, que é bem chatinho. Próximo ponto, R$ 14,00, depois lá em cima, R$ 15,00. Movimento comprador aqui de direcional, tá? Superando aqui a média de 20 também no semanal. E volume muito bom, hein? Volume muito bom. Bem relevante essa movimentação de direcional. Duratex. Duratex aí, para mim, essa região era até então vendedora, né? Mas ela está se sustentando há um tempinho já, né? Acredito que se a força vendedora fosse aparecer, ela já teria aparecido. E não apareceu, né? Então, talvez aí ela esteja realmente preparada para buscar novos ares. Novos ares. Topo histórico? Não, né? Tem essa unha aqui em cima, né? 21,78 é o topo histórico. Então, está indo buscar topo histórico, galerinha. E força, né? Qualquer pullback aí pode ser movimento de compra, tá? E-core. E-core, para mim, entra no mesmo patamar de CCRO. Aqui temos suporte batendo firme. Martelinha apareceu. Se entregar esse suporte, meus amigos, caminha para 10,25. Beleza? A gente tinha falado que aqui poderia ser um movimento vendedor. Na semana passada, para testar média de 200. Não deu outro. Está testando média de 200. Região chatinha. Também está travando. Nada para fazer nesse ativo. Edge 3. Edge 3 travada aqui nessa média de 200. Não consegue passar. O voluminho até que está melhorando agora, superando a média. Então, talvez ela queira romper isso daí. Buscar uns 45, né? Que é a região que ela está travada aí desde 2020, né? Topo da pandemia, basicamente. Beleza? Edge aí. Normalmente, ela fica lateral e não está diferente. R$40,39 aí. A gente se interessa na compra. É a Let 3. A Let 3 a gente comprou na sala ao vivo aqui, depois desses martelinhos aqui na média de 9. Entramos. Já fizemos parcial. Já estamos com o top no zero. Então, seguimos sem risco para testar esse 37,50. E sair. E sair. Isso aí. Esse 37,50 já estava marcado antes mesmo da gente entrar para a swing. Beleza? Olha a relevância que tem. Desde 2019 que não passa nesse ponto. Beleza? Mega resistência. Embraer. Embraer, por incrível que pareça, continua subindo, enfrentando média de 200. Pouquinho a pouquinho, mas aqui, na minha opinião, os upside já tinham diminuído, né, galerinha? Já não era tão provável subir como era antes. R$17,00 tende a dar uma segurada. Mas ela pode estar querendo vir fechar gap aqui, ó. Em 19, tá? Em 19. Beleza? Beleza. Bora, Embraer. Enalta. Enalta fazendo pullback aqui na média de 9. Também topo histórico. Estranca dente no semanal. Esse é um cenário ruim, tá? 16,60 aí se perder, pode ser pullback até a média de 9. Beleza? Beleza. Essa movimentação aqui do diário, de repente, na média de 9, pode querer acordar. Pegar uma pressãozinha e subir. Mas, por enquanto, esses candlezinhos aí estão bem esquisitos. Energias do Brasil. Não tá abrindo, né? Energias do Brasil. Virou a média de 9 pra cima, cenário comprador, volume bom. Vai ter que testar aqui, ó. 19,20. Essa região aqui em cima de novo, né? 19,30. Pronto. Se passar, vem buscar aqui em cima 19,90. Depois, lá em cima, 21 reais. Mas, a gente sabe aí que essas regiões são de briga, são chatinhas. E, convenhamos, os cenários... A região de atualidade, né? Não são tão legais assim, né? 1,35 só pra vir até aqui. Muito travado o ativo, né? Varia pouco. Eneva. Eneva deixou pra trás, então, a linha de tendência de baixa é que continua trabalhando na linha de tendência de alta, né? Então, a princípio, aqui pertinho desse fundo, deve querer caminhar aqui pra 17,20. Depois, 18,35 novamente. Mas, cada hora ela rompa o topo, perde fundo. Isso aí tem que parar. Tem que parar. Ou tu sobe, ou tu não sobe. Semanal segue travada aqui na média de 20, não consegue descolar dela, né? Ela tenta descolar e volta tudo. Isso aí é muito ruim pra ela. Beleza? Beleza. Equatorial. Equatorial também se empolgando aí na média de 9. Dando uma puxada bem interessante. Próximo ponto fica ali na casa dos 25,50, tá? Depois, aqui, buscar topo histórico. Beleza? Beleza. Stop teórico aqui, galera. Se perder isso aqui, 23,80, seria caminho aqui pra fechar gap em 23 reais. Ether 3. Ether 3. Acionou possível venda, né? Aliás, acionou essa venda. Voltou aqui da média de 20. Quis acionar a compra. Subiu e enganou todo mundo. Tá querendo voltar pra baixo de novo. Então, cada hora, ela não se decide, né? Pode ser aqui movimento baixista aparecendo. Não pode perder aqui 16,75 de jeito nenhum. Se não, é pra buscar 15,40. Como vocês podem ver, eu tô com alergia aqui no olho. E no semanal aqui, seria pullback na média de 9 pra voltar a subir, tá? Então, de repente, rompera os 19 reais, pode dar compra aí no semanal. Tá bom? Ether 3 aí, sinais mistos. Atenção ao lado que ela vai romper, né? Se vai romper. EVEN 3. EVEN 3 aqui, ó. Região de resistência rompida. Virou suporte. Então, aqui, ó. Movimentação muito relevante de EVEN. Pullbackzinho. Fundo meio que arredondado aí nessa faixa. Pode ser o movimento de compra pra testar a média de 200, tá? 11,40. Depois, 11,90. Tá bom? Tá bom, né? Topzinho teórico, adivinha onde? Abaixa esse fundinho criado aí. Topzinho bem barato, tá? Quem sabe, EVEN vai vir testar essa linha de tendência de baixo que vem lá de trás, tá? Presta atenção nessa linha. Beleza? Beleza. Ezetec. Nossa, Ezetec a gente tá comprado há um tempão. E continua linda, linda. Rompendo o topinho anterior. O volume não tá bom, mas aqui. A gente tá buscando fechamento de gap 34,50. Provavelmente vai bater essa semana. Depois, caminhar pra média de 200 e voltar pra zona de briga lá em cima, né? 41 reais. Olha o semanal, cara. Semanal gatilhaço em Ezetec. Gatilhaço. Virada da média de nove pra cima já tinha acontecido. Ainda fez melhor aqui. Deixou um martelinho e um stop mais barato. Então, ó. Ezetec maravilhosa. Ainda bem que a gente já tá comprado de qualquer jeito, né? Fleury. Fleury. 26 reais, 25,50. Continua a compra. 27,50, 28 reais. Continua a venda, né? É, zero surpresa. Vamos pra alguma coisa que esteja interessante, né? Gafisa, galera. Gafisa, eu falei que o meu ponto era 4,50. Não deu outra, né? Segurou no 4,50 e começou a subir. Tá testando média de 200. Olha, atenção, Gafisa. Se romper isso aqui é lua. Se romper isso aí é lua. Quer ficar com o stopzinho aqui no 4,44? Ok. Não tá caro. Não tá caro, ó. 6%. 6%, 6%, 6,5% pra operar Gafisa? Tranquilo, ó. Pra até querem buscar aqui faixa de 5,15 e sonhar aqui com 6 reais. Mas, cara, pra mim tá com risco de retorno muito interessante, tá? Só que aqui, 4,75, ó. Briga pesada. Beleza? Beleza. Totoé que fechou abaixo disso. Adiou a briga pra essa semana. GGBR. Tem que fazer pullback aí pra voltar a subir, né, galera? Deixou o martelinho. Pode ser que o movimento de pullback esteja nascendo, né? Então, romper esse 32,85 aí pode ser uma comprinha com o stop abaixo do 31,93. Então, bem baratinho o movimento pra buscar aqui 34,20, que, galera, é o topo histórico de Gerdau, né? Então, Gerdau mais uma aí, se aproximando do topo histórico. GNDI, né? Não fez nem nada de surpreendente essa semana. Segue travada aí nessa faixa aí lateralizada. Não consegue superar a média de 20. Também não busca a média de 200. Então, vão pra algo que esteja interessante. Gol, 4. Gol, 4. Superou o canal de baixa, mais ou menos, né? Tá voltando, tentando voltar pra dentro dele. Não perdeu a média de 9. Gol deu uma descansada, né, pessoal? 25, 40 a gente vende, 20 reais a gente pode pensar em compra. Mas, por enquanto, tem nada pra fazer nela. Grendene. Grendene acionou aqui, galerinha. Tracei o Fibonatizão. Alvo dela aqui, 9,9 reais, 9,15, tá? Deu uma esticada boa aqui. Bandeirou aqui, inclusive. Pode agora querer fazer pullback antes de voltar a subir. Agora, quem tem, tem, que não tem, fica assim, na minha opinião. 8,50 aqui, ou até mesmo esse... É, 8,50. Poderia funcionar como um bom pullback pra ela. Beleza? Beleza. Guarará. Guarará, rompendo o topo. Próximo ponto aqui em cima. 18,30, depois 20 reais. Cara, mas aqui. Ela entrou no grupinho aí de loucura do vestuário, né? E aí, galera? Quem tem, tem, tem. Quem não tem, fica sem, tá? Se não fizer pullback, não tem entrada. Enquanto isso aí, não faria nada em Guarará. Apivida, Apivida e Notre Dame são muito semelhantes hoje em dia. Olha, retiro o que disse, hein? Retiro o que disse. Olha só, galerinha, tem uma reversão na cena aqui em Apivida, hein? Reversão na cena em Apivida, muito interessante essa formação. O volume tá baixo? Tá baixo. Mas pode fazer uma gracinha aqui, hein, cara? Rompendo 15,40, quem sabe? Topzinha aqui embaixo. Pô, buscar aqui 16 reais. E, de repente, deixar aí pra ver se busca topo histórico de novo. Olha só, hein? Rompel média, martelão. Olho no lance aqui em Apivida. O semanal ainda tá pra baixo, né? Mas a inversão tá nascendo no diário. Óbvio que ela vai dar compra antes do semanal. Pô, Real Borda tava bonitinha aqui, cara. Tava bonitinha nesse quentão, voltou tudo e ficou piorando aí na quinta e na sexta. Agora não faço nada. Tá lateral aí nessa região de suporte mais longa, né? No fundo da pandemia. Então, pra mim aqui, ó, pode ser um bom ponto de acúmulo aí pra médio prazo, tá bom? Pra voltar aqui pra 9,50, 10 reais. Semanal aqui, ó, tá explicado por que ela não tá subindo. Médio de 9 segue pressionando, deixando a estrela cadente. Criou até uma situação mais vendedora aí, perdendo 8,66. Mas não é porque criou a situação vendedora que a gente vai vender. Beleza? Seria a Alva aqui em 8 reais. Depois aqui um pouquinho mais embaixo, né? 7,50. Mas eu não tô confiando muito, não. Mas que tem cenário de venda aqui, tem. Hering, né, galera? Hering foi o maior motivo desse circo todo do setor de vestuário. Basicamente, aí, a Arezzo quis comprar, quis fazer uma fusão. A Hering falou, ah, não quero, não. Nesses termos, não. E aí, isso criou um valor dentro da companhia que puxou 38% essa semana, né? É. Basicamente, foi isso. Só tendo bola de cristal pra entrar numa dessa, né, galera? Ou tendo informação privilegiada que aí é ilegal, né? Bom, quem tem, tem e quem não tem, fica sem, né? Sem palavras pra Hering. Próximo. Hype 3, olha só onde ela chegou, velho. Volume tava bom, tá decrescente. Boa, na hora H o volume vai caindo? Olha, o rompimento, ele pode acontecer. Ele pode acontecer. Tem o volume mais alto que é médio, isso é verdade. Torna o rompimento mais provável. Mas que essa região é complicada. Isso é. Se romper, meu amigo, é pra buscar topo histórico. R$38,00, depois topo histórico. Eu esperaria romper e fazer o pullback. Aí eu entraria, beleza? IGTA. IGTA na média de 200. Volume acima na média. Até que fechou até mulher grávida aqui na quinta. Sexta não empolgou, seria caminho pra 39,75 resistência da pandemia. Galera, todos os shoppings estão com essa formação, né? Se romper essa resistência da pandemia, meus amigos, é pra começar a fechar gap aqui e buscar alvos lá de 2019 e 2020. Mas eu acho que tem que melhorar a questão da pandemia, né? A vacinação em crescente deve ajudar aí as ações de shopping. IRB. IRB. Abandonada pelo mercado, mais uma estrela cadente aí na média de 9. Paciência, né, galera? Paciência. Nada a se fazer aqui em IRB. Completamente abandonada, mas pelo menos saiu dos holofotes, né? Isso é bom. Isso é bom. Quando começa a sair dos holofotes, são os pontos aí que nos interessam. Itaúsa. Itaúsa tá nas quatro médias móveis ao mesmo tempo. E já há um tempinho, né? Aliás, os três últimos pregões estão nas quatro médias móveis ao mesmo tempo. Quer operar Itaúsa? Aqui em cima. Não tem outro jeito de fazer isso nesse momento. Beleza? Ou rompe pra um lado, ou rompe pro outro. Alguma coisa tem que fazer. Iturbe. Iturbe. Ó, também, também enroladona, igual Itaúsa. Médio de 9 virou pra cima no semanal. Foco nisso aqui, tá? Virou médio de 9 pra cima no semanal. 5% de alto. Rompendo 28,10 pode ser gatinho de compra no semanal. Vai sofrer um pouquinho no 28,50, mas se passar pra buscar 30 reais, depois 31,80. Beleza? Janto BS, menos três. Até que, enfim, começou a aparecer algum tipo de resistência pra ela, que ela não parava de subir. Engolfo de baixo, deve querer voltar aqui pra 32,40. Ou aqui a média de 20, aqui nos 30 e 40, tá? Mas esse é o nascimento de pullback. Qualquer ponto de suporte que deixar o ponto comprador, o que é do comprador, pode ser um movimento aí da gente entrar. Beleza? Beleza. Seguindo para JHSF. É um ativo que tem me desafiado, né, galera? Não vejo nada aqui que a gente possa fazer. De repente, posso até traçar a linha de instância de baixo. Nossa, olha como ficou torto. Pior que deu certo, né? Pior que deu certo. Tracei exatamente onde eu não queria. Enfim, tem a linha de instância de baixo aí. Tá pressionado ativo, eu não faço nada, tá, galera? 6,50 aqui é suporte, é verdade. 6 reais mais embaixo também. Mas eu acho que a gente tem muitas alternativas melhores. Klabin. Klabin aqui tinha 30 reais aqui como resistência. Não deu outra, né? Não aguentou. Tentou romper hoje, sexta-feira. Devolveu tudo, virou médio de 9 para baixo. E aí adivinha, galera. Não virou médio de 9 para baixo não, empatou. Mas o Kendo é completamente vendedor. Caminha aqui para buscar 28 reais, tá? Se perder 28 reais, aciona esse mega ombro, cabeça-ombro aí que acho que eu não preciso nem desenhar, né? Um dos mais óbvios que eu já vi em toda a minha vida. E aí teria primeiro alvo aqui. 26 reais, 25,70. Depois faixa aqui dos 24, 34. Beleza? Beleza. Lame, 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 lame. Olha só, hein? Interessante, hein? Lame muito interessante. Fez aqui, galerinha, ó. Porradão para cima. Bandeirou e voltou na média. Isso aqui, ó. Kendozinho, comprador, rompeu essa máxima aí. É comprar. Para buscar aqui 25,70. Depois lá em cima, 29 reais. Beleza? Se conseguir superar as médias de 200, óbvio. Stopzinho teórico, adivinha. Vai ficar na mínima desse Kendo aí, caso tudo dê certo aí, rompendo isso aí para cima. Beleza? Beleza. Louca América. Superou aqui o que era a resistência, né? 25,85. Próximo ponto seria aqui, caso dos 28,30. Beleza? Como ela rompeu e está fazendo o pullback, isso aqui agora tende a funcionar como suporte para empurrar aqui para cima e 28,20. Beleza? Movimentação relevante. Por enquanto, estou impressionada aí pela média de 20 do semanal. Beleza? Light. Light, 13. Fechou o gap. Chegou na resistência de 20,50. E devolveu tudo sem trégua, sem paciência nenhuma, né? Virou as médias de 9 para baixo. Rompeu todas como se elas não existissem. E está aqui, ó. Pode fazer um pullbackzinho nesse 19,40 para voltar a cair. 28,30 que seria o primeiro alvo. Depois aqui, afasta esses fundos em 17,20. Ó, qual os pontos que eu falei? Vamos trabalhar primeiro com esses aqui, tá? Médio de 200 aqui do semanal. Beleza? Melhor. Médio de 200 do semanal. Lorena! Mais um ativo aí aqui. O circo do vestuário, né? Disparou, galera. Disparou completamente aqui para a faixa de 46,70. Próximo ponto ali ficaria na casa dos 49. Sem palavras, né? Para Lorena. Sem palavras. Quem tem, tem. Quem não tem, fica sem, né, galera? Pelo menos parou aqui na resistência. Volume extraordinário também. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou entra por 60 minutos, faz day trade. Mas, cara, aqui no diário. Passou do timing. Se empolgar lá em cima, próxima resistência. Não vou nem falar. Por que eu marquei 53, velho? Por que eu marquei isso? Vou marcar esses 50, 80. Beleza? Seria 50, 80. Loca Web. Loca Web estamos comprados para a swing 3, depois desse martelinho aqui na média de 9. Subiu, mas está bem devagarinho, né? Segue aqui caminho para 28, 80, 29, 30, que seria nosso alvo. E resistência passou disso aí para buscar topo histórico. Tinha falado há um tempinho atrás que aqui era movimento comprador, né? No semanal. Acabou que realmente está subindo aos pouquinhos. Precisa de paciência. Vamos tentar buscar o topo histórico lá em cima, né? Está andando bem devagar. M.Dias. Não fugiu do canal de baixa. Segue trabalhando nisso. Deixou venda aqui no dia 13 de abril. Acionou e só estroca-dente, né? Continua pressionando para baixo. Precisa romper esse 28,50 para continuar pressionando. Buscar 27,77. Depois aqui, fundos da pandemia. Beleza? Muito mal M.Dias. Muito mal. Miau 3, galera. Miau 3 finalmente batendo esses 4,10 aí que a gente tem falado. Se passar disso aí, ela deve querer fechar esse gap que tem aqui em 4,80. Beleza? Buscar 4,80. Eu esperaria romper esse 4,10 aí e esperar fazer o pullback. Fazendo esse pullback aí, eu me interesso e miau para a gente tentar buscar esse 4,80. Mas, por enquanto, resistência pode querer travar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se vai devolver para 3,60 ou se consegue romper. O volume está de rompimento, tá? Vamos ver. Magalove estamos comprados para swing. Mesmo se não tivesse aqui, ó. Bandeiraça, né? Baita quendo. Depois lateralizou. E aí acionou compra aqui nesse martelinho. Chegou a subir, está devolvendo. Está criando um outro martelo aqui nessa média de 200 que está funcionando como suporte agora. pegando força, ela impulsiona aqui até 23 reais. Depois volta para essa zona da bagunça aqui em cima. Beleza? Semanal de Magazine Luiza fechou muito feio. Estrela Cadente aí na média de 9. Perdeu aí os 21,48. Seria venda. Seria venda. Beleza? Beleza. No semanal. 1.003. 1.003 foi lá em cima. Buscou 8 reais aí em resistência. Buscou 8 reais em resistência. Estrela Cadente. Tende a caminhar aqui até a média de 9, né? Voltando na média de 9, pode querer acionar a compra aí por pullback. Para poder voltar a testar esse 8 reais aí. Beleza? Mas agora não é momento de entrar, não. Movida. Movida também empolgadinha, né? Virou... Semanal, hein? Virada média de 9 para cima. Martelão. Meu querido. Bem compradora aqui. Rompeu 17,78 aí gatilho de compra no semanal. O único problema é que no diário tem as médias de 200, né? Então, são coisas a mais aí a serem rompidas. Fora isso, 18 reais tem trabalhado com uma resistência. Passou disso, galera. 19,30. Depois a gente pode falar em 20,50. Beleza? Beleza. Marfrig. Marfrig esticou muito. Buscou quase os 20 reais. Seria o último alvo. Tende a fazer pullback aqui na média de 9 e voltar a subir. Então, esticou a pressão do pullback para a gente poder pensar na compra. Beleza? Não tem a menor venda aí. A MRV abriu rompendo, a resistência voltou, fechou gap e fechou com o que é muito vendedor. A princípio, ainda fechou acima da resistência, né? Ou seja, tende a virar suporte. Então, vamos ver se realmente vai virar suporte, porque se virar, ela tende a caminhar aqui para 20,60, que é uma mega resistência para a MRV. Beleza? Beleza. Se perder o suporte aí, ferrou de novo. Volta para a zona de baixo. Multitrés. Ó, Multitrés de semanal fechou bonitinha. Martelinho em cima na média de 200 e média de 9. No diário aqui, a gente tem virado a média de 9 para cima, caminhando para 24,80. Depois aqui, faixa dos 26,50. Beleza? Beleza. Neogrid. Neogrid, galerinha. Tinha uma tendência de baixa, virou para cima, ameaçou a reversão. Aí deixou a estrada cadente, mostrou que não estava pronta e virou a média de 9 para baixo. Aqui, criou o cenário de venda de novo. E não deu outra, né? Confirmou a venda, continua caindo. Adivinha o alvo? Fundo anterior aqui em 7,25 por aí. Perdeu isso, galera? 7,20 também? Caminha aqui para 6,60, depois 5,80. Beleza? Neogrid aí dando uma piorada nessa tendência. Natura. Natura foi lá em cima, 53,50. Devolveu tudo, né? Surpresa para um total de zero pessoas. Mais uma vez, a Natura chegou aí em cima e entregou toda a paçoca novamente. Bom, adivinha até onde ela pode buscar? Eu chuto R$48,00, hein? Eu chuto R$48,00. Vamos ver se ela busca ali. De repente pode acionar até compra, né? Oi, BR, galera. Marque bem minhas palavras. Oi, BR. Eu não queria que perdesse R$1,70. Então, meu staff estaria no R$1,69. Eu teria sido estopado se eu tivesse comprado. Veio igual a avalanche, chegou aqui no fundo e deixou o martelo. Tem o martelo no suporte. Então, rompendo aqui para cima, R$1,73, pode ser movimento comprador, tá? Pode ser movimento comprador para tentar chegar a R$2,00 de novo. Estopzinho, obviamente, ia ficar abaixo desse quendo aí. Baratinho. Semanal, venda total. Perda de fundo, pivô de baixa. Horrorosa a ONU semanal. Horrorosa. Horrorosa. Beleza? Beleza. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Olha só, voltou na média de 9, deixou 2 dezinhos. Galera, rompeu R$37,39 para cima. Seria movimento comprador para testar a topa anterior. Depois sonhar aqui com R$44,80. Beleza? R$44,80. Cara, inacreditável essa alta aqui de pão de açúcar. Enfim. Semanal aqui deixando estrela cadente. Se perder aqui R$33,89 seria venda, tá? Então, são sinais mistos, depende para onde vai romper. Esse quendo aqui não é tanto comprador não, mas pode ser considerado movimento de pullback. Petro. Petro tirou a gente aí do nosso querido swing trade. Deixa eu tirar esse alarme aqui. A gente ajustou o stop e saiu, né? Enfim. Petro está amarrado em 4 médias ao mesmo tempo. Ainda acho que ela tende a fechar, é mais provável fechar esse gap do que buscar R$20,00 de novo. Mas não pega força, né? Não pega força. A semanal aqui fechou com venda, né? Estrela cadente na média de 9. Então, bem vendedora a Petro deve querer buscar a média de R$200 aqui em R$21,00 novamente. Beleza? Beleza. Pets. Pets, galera, rompeu aqui para cima. Baita movimento. Comprador. Stop teórico. Aqui embaixo desse quendo. R$21,12. Ou até abaixo desse quendo de força, tá? R$21,35. Cara, semanal. Inacreditável. Galera, que gatilho em Pets. Que gatilho em Pets. Para buscar topo histórico. Beleza? Que gatilho. Que tendência. Que movimento. Deixa eu tirar esse Fibonacci aqui e traçar um novo, né? A gente pode considerar isso aqui, ó. Com movimento de bandeirinha. Bandeirinha não. Vou dar uma forçada, né? Olha só. Respeita certinho o CT11. Próximo ponto. 24,44. Depois, lá em cima, 25,76. Beleza? Muito forte. Pague menos. Pague menos voltou tudo hoje, né? Baita que é no vendedor. Depois de ter feito baita compra da quinta. Buscou quase aqui o alvo, né? 9,95. Tente a voltar para a média de 9 e testar, né? Se deixar uma queda no comprador, talvez ela se anime para tentar de novo romper esses 10 reais aí e buscar o 10,30, tá? Mas o importante aqui é ver que ela está jogada para cima ainda. Então, enquanto não virar a média de 9 para baixo, vamos continuar pensando em compras aí na PagMenos. Beleza? Beleza. Panvel. Panvel aí, a gente tinha falado desse canalzinho de alta que está formando. Chegou no fundo do canal e está com 2G em volume baixo, né? Eu gosto de Panvel para a média de prazo. Acho que ela deveria voltar aí para casa dos 20,30, 23 reais. Tem que ter paciência, né, galera? Aí é uma região bem compradora. Tende a testar a topo anterior ali novamente, tá bom? Não pode perder esse canal de alta aí, senão ferrou. E aí tem que pensar nos 18 reais aqui de novo, onde está essa média de 200 do semanal. Pomo 4. Pomo 4 deixou venda armada na quinta-feira, estrela cadente nas duas médias. Perdeu na sexta-feira, então temos start de venda aí para buscar 2,50, depois 2,40, tá? Semanal aqui, ó, com estrelas cadentes. Então, já, estrela cadente eu tinha acionado venda aqui no semanal, né? Só deu para confirmar mesmo. Então, zero surpresas aí para Pomo, né, galera? Vamos aos 2,40, então, bem provável. Positivo, galera. Provavelmente muita gente está assistindo o giro aqui por conta desse ativo. E a gente tem aí, ó, chegou aos 11 reais. 11 reais, galera, 11 reais. Se a cadente apareceu, isso aqui não faz mais pullback, por incrível que pareça. Sua única estratégia aqui para positivo é operar nos 60 minutos, beleza? Se tu quiser levar para mais um dia. Para mais de um dia, né? Ó, não deu outra. Esse topinho aqui agiu como resistência. Próximo ponto, 11,40, depois aqui faz tudo de 12,27. Inacreditável. Prio! Prio, 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 Prio. Olha, meu amigo! Oi, a gente tirou da carteira semanal, cara. Não acredito. Que trairagem esse finalzinho de pregão. Meu amigo, muito compradora. 28,60 rompeu para cima e a compra para testar de novo esse topo aqui do anterior. Passou disso, meus amigos. 11,7. Que coisa linda essa movimentação de Prio. Nossa, stop teórico abaixa esse quendo aí, mas precisa romper para cima. Nossa, linda, linda. Porto Seguro. Porto Seguro, linda, linda, linda também. Martelinho em cima do suporte aqui na média de 20, média de 9, virou a média de 9 para cima, só faltava volume. O único problema é que ela vai buscar um ponto bem óbvio, né? Que está aqui no... 48,50, 49 reais. Passar disso que é o problema para buscar 5,173. Mas, ainda assim, é algo bem factível, né? Stopzinho de 2,5 para buscar 4%. Está ruim? Não está ruim, não, mas... Pô, curto, né, cara? Eu gosto de movimentos mais longos. Porto Belo. Porto Belo rompeu os 10 reais, então a gente tem um novo paradigma aí nascendo. Qualquer pullback agora, galera, em região de suporte, se torna compra em Porto Belo e vai testar topo histórico no 11 reais, beleza? 10 reais agora tende a agir como suporte. De repente, aí, pegando pullback ou bandeirinhas, inclusive nos 60 minutos, pode chamar compras para esse ativo, beleza? Beleza. Qualicorp. Qualicorp 28,75, a gente já tinha falado que era o suporte. Não deu outra, realmente é 27,25, seria o próximo. Só que ela não consegue superar essa média de 9 para buscar os 31, beleza? Isso é uma situação preocupante. Também não é tão longe assim, né? Quando a gente olha aqui em termos de porcentagem, a gente está falando de 6% por aí. Top teórico aqui no 28,40. Perdeu isso, galera? É para buscar 27,25 aqui de novo. Beleza? Beleza. Raiá. Raiá era a ação do Kung Fu. Vamos ver o que temos nela, né? Seguindo para a Raiú. Raiú enfrentando a média. E não. Passei de raia, né? Caraca, passei de raia. Enfim, voltando para a Raiú. Acabei fazendo a pausa aqui. Enfim. Média de 200 travou. Voltou a subir, né? O patamar intermediário. Está testando aqui as médias. Beleza, mas os pontos são óbvios, né? 26 aqui ela entrega para a Soca. Para o 24 ela, às vezes, trava. Quando passa direto, ela vem para 23,40 e volta a subir. Beleza? Aqui a resistência aqui em cima continua trabalhando. Resistência não, né? Aqui é a faixa de topo histórico. 27,29. Então não faria nada aqui em raia. Agora sim. Raiú. Raiú. Linha de interesse de baixa travou. Tentou romper. Olha o volume. Isso é volume de rompimento, tá? Então o volume de rompimento deve acontecer para buscar aqui para 22 reais. Passou disso, é 24,30, tá? Mas, como eu não preciso apostar no rompimento, vamos esperar romper e fazer upback. Aí a gente pega. Beleza? Beleza. Os alvos aí já estão traçados. Aqui embaixo tem todas essas médias para funcionar como suporte. Duvido perder isso daí. Espero que eu não queime a língua. Rápido. 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 Animou. Pegou um queno de força aqui na quinta. Devolveu boa parte. Boa parte? Não, uma partezinha aí na sexta-feira. Quase montou a nuvem negra. Poderia voltar à média. Mas, a princípio, é um caráter comprador, sim. Quase testou esses 15 reais. Próximo ponto seria 15,50. No semanal aí, média de 20. Travou para baixo. Segue região de briga aqui. Não dá para fazer nada. Está querendo entrar a tendência de alta, mas eu acho que esperaria um movimento mais limpo, tá? Aqui poderia até ter sido uma comprinha, mas, cara, muita força falando de barra. Rente 3. Rente 3 superou o 63. E agora pode estar agindo isso aqui como pullback, tá? Volume entrou. Então, ela pode querer impulsionar aqui para a casa dos 69, tá? Então, se quiser deixar um stopzinho aqui abaixo de 62 reais, dá menos de 4%. Para buscar aqui 69, cara, parece bem factível, tá? Média de 20 pode atrapalhar? Pode. Mas, já está atrapalhando mesmo, né? E aqui entrou numa região limpa no diário. Então, vamos ver. Bem capaz. Home. Home lateralizou. Ha, ha, ha. Até lateralizou, claro. Depois é um porradão desse, né? Enfim, rompeu aqui com força. Acho que eu falei nos giros passados aí que isso aqui era provável de romper. Ah, cara, eu acho que eu falei. Falei. Olha, eu falei. Ah, eu acho que eu falei. Ou não. Não sei. Não lembro. Dois dizão aqui, galera. Nesse topo aqui em cima. Pode querer fazer pullback na faixa dos 31,50. Para depois voltar a subir. Beleza? Agora, não tem o que fazer. De repente, olhando para 60 minutos aí para que ele ia pegar um pullback. Santander. Santander não animou. Volume muito baixo. Região de briga ainda. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Enquanto você não quiser criar um movimento mais limpo aí, nem região de esporte de resistência. Não temos isso definido. Rompeu o topo. Aqui, ó. Rompeu o topo. Perdeu o fundo. Então, isso é cenário de indefinição. Beleza? Beleza. Santander. Sanepar. Olha só. Essa daqui. Linda. Linda. Engolfo de alta. Virada da média de 9 para cima. Candle elefante. Média acima do volume. Não. Volume acima da média. E barato, né? Tá barato. Cara, caminho aí para testar de novo essa resistência do 20,40. Teria que passar na marra. 21,40. Depois tentar buscar aqui 22,50 e sonhar com alvos maiores. Beleza? Mas isso aqui é candle de reversão de tendência, tá? A gente tem aqui, ó. Martelinho também no semanal. Vai querer testar essas médias 200 aí na marra também. Beleza? Beleza. Média 200 aqui que pode tentar estender. Essas 22,38 que tem a UAL, que é o topo aqui de... Topo anterior, né? Sabesp. Sabesp já estava compradora. Deixou uma comprinha na quinta. Sexta-feira continuou. Deu continuidade. Próximo ponto, R$45,00, galera. E não está caro ainda de entrar no nosso semanal, velho. Ai, esse semanal de Sabesp está lindo, hein? Hum, papai. Rompendo aqui para cima. 43,38 com o topzinho aqui, ó. 40,87. Ó, animador no semanal, ó. Entrando aqui no vazio gráfico. Só tem as resistências aqui mesmo do diário, tá? Então, bem bonita essa Besp também. Pode ser que, ó, setor de saneamento aí animando, hein? Simpar, nossa. Simpar muito bonita também. Muito compradora. Virada média de nove para cima. Kendall, comprador. Engoliu os últimos dois pregões. Estapizinho teórico abaixo desse fundinho aqui. 38,40. Caminho aqui para 41, depois topo histórico. Nossa, perfeito. De livro isso aqui. De livro. Vamos ver se vai dar certo, mas é de livro. Que movimento de Simpar também, meus amigos. E de lá. E de lá se esticou. Poderia voltar na média e fazer um pullback, mas não é típico de slice, né? Ela simplesmente rompe e vai. Enfim, agora eu não faria nada. De repente, aqui na média, com um pianozinho comprador, eu faria alguma coisa. Mas aqui, do jeito que ela subiu, não voltou mais. Nem pullback fez. Beleza? Na minha opinião, então, quem tem, tem. Quem não tem, fica sem. Esmiles. Tá muito compradora. Martelão aqui em cima da média. Volume entrando, né? Pode querer buscar esse 22,14. Mas lembre-se, já tinha dito. Tá em negociação de incorporação com a Gol. Não à toa aí que deu essa descansada, tá? Aparentemente, tá esperando essas negociações. Então, não faz nada, Ismael, sem olhar isso primeiro. Beleza? Beleza. São Martinho. São Martinho, 29,30 é compra, 32,50 é venda. Não animorem para um lado da imposta, no patamar intermediário. Não tem o que fazer. Beleza? Beleza. Pelo menos parou de perder esse 29,30, né? Que estaria acionando aí esse ombro cabeça a ombro. Soma. Galera, soma. Por que, em sã consciência, a soma não reagiu como o setor reagiu? Aliás, ela até reagiu, né? Deu um porradão e voltou tudo. Duas vezes. O que que tá acontecendo nesse troço, velho? Duas estrelas cadentes, assim, lendárias e fechando abaixo do 15 reais. O que que tá acontecendo? Eu não sei. Não sei de verdade. Vamos falar que é compra? Aqui tem um queno de compra. E os outros dois são de venda idênticos. E o semanal, indefinido. Deixou um dojizão. Volume extraordinário. Cara, quer comprar? Beleza. Deixa o stop aqui no 14,26, que se perder isso aí, pelo menos, o negócio bagunça é todo de verdade. Ela pode querer acompanhar o setor? Pode. Mas eu acho que já deveria ter feito isso. Então, tá muito estranho. O caminho aqui pra 16 reais, caso se empolgue, passou disso, é top histórico. Beleza? Beleza. Cinquia. Será que ela fez alguma coisa surpreendente? Olha, ela matando 23 reais e caiu. Hum... Qual seria o ponto de compra? 21. Não fugiu disso, desde que o júri de domingo começou, né? Aliás, até fugiu e depois voltou tudo. Então, galera, Cinquia, esquece. Sul América deixou um martelinho aí na sexta. Pode ser um movimento de pullback aqui pra média de 9, 33, 20. Pra depois voltar a cair. Porém, quando a gente olha no semanal, a gente vê que tem um motivo pra ter essa segurada, né? Médio de 200 travou. Pode querer realmente funcionar como suporte aqui lembrando que Sul América utiliza a média de 200 aí de forma bem relevante, tá? Ela bate, sobe com frequência. Então, esse ponto aí é muito interessante, tá? Especialmente os 30 reais, que seria essa casa de fundos aqui, tá? Susb. Susb em Golfo de Baixa, virada média de 9 pra baixo. Gatilho de Venda aí, perdendo 70, 75 pra testar fundo anterior, né, galera? Depois de buscar aqui, meia, meia, 30. Beleza? Taesa, semanal tava comprador, não conseguiu sustentar essa estrela cadente aí, que armou no semanal, pelo menos não armou a venda, né? Mas aqui no diário já tá cantando a pedra. Vendinha armada. Deve dar continuidade aí pra testar fundo. Vamos ver. Taesa. Taesa, galera, muito comprador. Que rompimento, que rompimento. Stopzinho teórico abaixo desse fundo aqui. 38,70 e vai carregando, vai carregando. Enquanto não virar a média de 9 pra baixo, fazer pivô de baixo, tu não sai desse negócio, não. Beleza? Vai segurando, vai segurando. Trocinho aí, cara. Topo histórico, total. E ainda fechou em topo histórico e comprador e com volume, cara. Parece até ser bom de baixo pra ser verdade. Taesa. Taesa não consegue pressão aqui pra passar dos 23 de novo, tá? Querendo virar as médias. Ta caminhando aqui pra 21,50, que foi onde ela bateu e subiu. Aqui pode estar até querendo virar pra venda, mas tá vendo aqui que o semanal ainda tá protegido. Rompendo aqui pra cima, 24 reais é a compra. Vamos ver. Alvo aqui em 21,50, talvez ela pare aí e volte a subir. Mas a princípio aí criando um movimento vendedor. Team S3. Continuou caindo, o martelinho apareceu, pode voltar pra média e depois cair. Poderia ser só um movimento de pullback, tá? Se chegar 11,80 aqui, eu me interesso em Teams pra voltar a subir. No semanal aqui, a média de 200, cara, travando de forma fantástica. Fantástica. Então, a princípio, chegando aqui nessa região, a gente pode pensar em comprinha em Teams, tá bom? Tá bom, né? Team aqui, que rali que Team teve, hein? E agora ele tem esse de baixo, é bem bizarro, bem bizarro. Cara, 11,80 aqui de Team. Por isso que tá com a alarme, cara. É muito relevante. Chama muita atenção aqui, enfim. Team bater aí, cara, fica bom, fica bom. Tots. Tots aí tem essa resistência 31,20, 31,50. Não consegue passar por convicção. E não sou eu que vou botar dinheiro pra descobrir, né? Deixa isso andar, ou vai lá em cima, ou perde de vez essa resistência. E aí, dependendo do movimento que fizer desse rompimento, a gente consegue pegar um pullback. Beleza? Enquanto isso, também indefinido, não sabe pra onde vai. Trisul. Trisul. Trisul aí, triangulando. Triangulando não, né? Uma cunha. Uma cunha. Cuidado, tá? Pode ser a reversão montando aqui. Pra buscar aqui 9,50. De 9. Podia ter virado pra cima. Não virou. Não virou. Pode acabar virando pra vento isso daí. A linha de tendência de baixo pressionar de novo. Tudo bem que passou um pouquinho. Mas não é perfeito mesmo. Pra caminhar aqui pra 9,50. Eu não faço nada em triis, tá? De repente. Nem comprar. Nem comprar. Nem batendo aqui no 8,60 eu compraria triis. Beleza? Não é um ponto tão confiável assim. Transmissão paulista. Baita rompimento aqui. Muito parecido com o Taesa. A princípio, próximo ponto aqui. Essa região de topo triplo em 26,60. Rompimentos aço aí no diário, hein, galera? Elétricas aí muito forte. Muito forte. Ultrapar. Ultrapar aqui deixou comprinho, ó. Nesse 13 do 4 aqui. Acionou. Continuou subindo. Não conseguiu passar do topo anterior. A gente pode ver que tem um volume muito alto aqui. Muito alto não. Muito baixo aqui. Não consegue superar a média. Até deu uma melhorada, mas não conseguiu romper, né? Próximo ponto aqui. Média de 200 de semanal. Aí é a hora da verdade que acaba entregando aí o trapar. Beleza? Beleza. Unipar. Unipar é nua. Poderia fazer um pullback na média de 9 pra voltar a subir. Beleza? Ou uma bandeirada aí. Alguma coisa tem que fazer. Mas tá esticada quem tem tem, quem não tem que ficar sem. A não ser que volte nessa média aí. Se virar média de 9 pra baixo, aí é sinal de baixo. Beleza? Beleza. Usem 5. Usem 5. Lá em cima. Esticou, né, galera? Poderia fazer um pullback também na média pra poder voltar a subir. Mas gatilhos ácidos de compra. A gente compteve na carteira semanal. 12% de alta aí. Próximo ponto. 22,50. Seguimos dentro de usemício, né? Chamados aí. Novo apelidinho, né? Vale. Vale buscou alvo em 109,40. Deixou um 2gzão. Depois deixou um martelinho. Cara, não sei se dá pra considerar isso aí um pullback, tá? De repente, eu acho que eu esperaria voltar mais um pouquinho aqui pra 104,50. 105 reais. Pra pensar em compra. Mas que tá esticado, tá. E pior que eu falei que isso aqui era compra, né? Falei que aqui era compra. Falei que aqui era compra. Tá aí. 13,75. Vale nunca mais parou. Inacreditável. Inacreditável. Enfim. Vivara. Vivara em golfo de alta também. Em golfo não, desculpa. Kendall Marubozua, né? O famoso Kendall Elefante virou a média de nave pra cima. É o Kendall Comprador. Copela 25,60 aí. Pode querer impulsionar pra 27 reais? Pode. Mas você já sabe que é uma região chatinha que tem aqui, né? Tem vários fundos e tem esse topinho aí que pode estar travando já alguns pregões. Semanal fechou muito bem, galera. Olha só, cara. 25,91, tá? 25,91 é o gatilho do semanal pra caminhar aqui pra cima 27 reais e depois sonhar com topo histórico. Muito compradora aqui no semanal. Vivara. Atenção. Tem o vazio gráficozinho aqui no diário. Pode querer fechar isso. Depois voltar aqui pra testar esse topo histórico. Beleza? Beleza. Vivo. Vivo lateral, né? Diferente de Tim. 42,20. 41,50 aqui. Peço em compra em vivo. 46... 45,50. 46 reais eu peço em venda, tá? Não fugiu nada disso. Segue a patamar intermediário. Nada pra fazer. Valide. Nossa! Pô, meu querido. Martelão na média de 20, assim? Parece até bom demais pra ser verdade, né? Enfim. Rompendo pra cima aí. Eu deixaria até pra romper esse cano aqui de cima, tá? Esse aqui. Rompendo o 9,54, cara. É gatilho pra testar esse 10,33 aqui em cima. Aliás, testar 10 reais depois do 10,33. Stopzinho abaixo do martelo, né? Agora, que pullback que isso aqui pode ser, hein? Que pullback. Semanal fechou muito feio. Quase em golco de baixo. Preocupante. Mas acaba aparecendo que é no vendedor mesmo no semanal depois que faz pullback aqui no diário. Beleza? Atenção se isso aí vai ser pullback mesmo ou não. Via Varejo. Via Varejo até animou essa semana. Testou 12,90. Vai precisar de mais volume do que isso aqui pra conseguir romper. De repente aí mais de 800 milhões de volume ou chegando a 1 bilhão de volume financeiro pra romper esse 12,90. Sonhar aqui com o fechamento de gap de 14 reais. O que me preocupa é que ela poderia ter virado a média de 9 pra cima no semanal. Optou por não virar, tá? Isso aí pode ser sinal da força vendedora mantendo esse ativo pra baixo. Mas aqui no diário segue compradora. Só deixar um stopzinho aqui de saída de emergência. 11,99, uma alternativa. Ou aqui 12,34. Beguinha. Ó, veguinha, tivemos um pivôzinho de alta. Volumezinho mais ou menos. E acabou voltando tudo na sexta, né? Quase entramos com a swing. Essa desanimada dela aí foi irrelevante. Não consegue passar a média de 20 no semanal. Por isso tá dando essa travada aí. Mas que ela tá querendo um pivôzinho de alta aqui pra buscar 8,277. No diário é verdade. Beleza, galera? Beleza. É, e Dux. E Dux pegou força, buscou 32,20. Não lembro o que eu falei dela. Aqui movimenta de bandeira, tá, galera? Qualquer compimento aí do topo anterior, da máxima do que é do anterior, 32,41 aqui no caso, seria movimenta de compra pra sonhar aqui com 35, que seria o próximo ponto. Beleza? Beleza. Galerinha, baseado no que a gente viu aí sobre os ativos, muitos ativos com... Aliás, muitos sinais mistos, né? Alguns dando compra, outros com figura de reversão de venda, para venda, né? E os que estão dando compra, cara, grande maioria ou é bandeira ou é médio de nove. Muita agressividade. Então, cuidado, cuidado. A gente pode estar chegando numa reta final de alta, né? Você lembrando que 125 mil foi onde bateu e voltou tudo, né? Com pressão. Então, a gente pode estar chegando nesse limite de alta aí. De novo, usem stops, o volume está baixo e, assim, cuidado com as figuras de reversão, tá? Cuidado com as figuras de reversão. De repente, qualquer noticiazinha negativa vai ser capaz de trazer uma avalanche que não faço nem ideia de como vai ser. Beleza? Cuidado e vamos que vamos, vamos aproveitar enquanto aí os ativos estão subindo e seguindo o gráfico. Valeu, galera. Até o próximo domingo. Grande abraço a todos.